O número de anagramas formados com as letras da palavra molde de mais... Então, galera, de antemão, a questão que pede para formar anagrama é de permutação. Você só tem que tomar cuidado se tem elemento repetido ou não. É a única coisa que você tem que tomar cuidado, se tem elemento repetido ou não. Essa molde não tem elemento repetido, então é só colocar o fatorial. Só ver o que ele quer. De maneira que as vogais, ó e é, sempre estejam juntas e nessa ordem. Maravilha. Falou que ó e é estejam juntas e nessa ordem. Maravilha. Como é que você vai fazer essas questõezinhas de juntas e nessa ordem? No nosso cursinho, nós ensinamos isso. Nós vamos ver aqui, ó. Juntas e nessa ordem. O que você vai fazer? Primeira coisa. Toda vez que ele falar juntas, elas vão formar um só. Falou nessa ordem, respeita a ordem que ele mandou. Quais são as letras ó e é? Então, eu vou riscar a letra ó, vou riscar a letra E. Então, vamos lá? Ó e é. Elas vão estar juntas nessa ordem. Vão formar uma só. E aí, sobraram quantas letras? Três. Então, eu vou fazer três traços, porque cada traço é uma letrinha. Tudo bem? E agora, como ele falou que é junto nessa ordem, né? Ó e é. É só eu ver quantos tracinhos tem e colocar o fatorial. Eu tenho quantos traços? Três. Não, gente. Esse conta. Por que ele não falou que tem que estar na primeira? Então, ele pode brincar também e perguntar. Então, você tem um, dois, três, quatro. Então, a resposta vai ser quatro fatorial. Que é quatro vezes três vezes dois vezes um que dá vinte e quatro. Lembrando que fatorial é você pegar aquele número e multiplicar por todos que estão antes até um. Vinte e quatro. Qual é o meu gabarito? Letra A. Marco V da vitória. E simbora arrebentar aí. Show? E simbora arrebentar.